Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 peças de roupa ou 3 coisas que os homens usam e as mulheres não gostam E aí eu trouxe a Yasmin aqui pra dar a opinião feminina Minha versão Isso aí, a versão dela, ela vai falar pelas mulheres Tô brincando, ela vai falar pelo menos por ela, mas pelo que ela já me falou acredito que Eu acho que muita gente pensa igual, hein? É, então ó, a Yasmin, ela tem um canal que ela fala sobre cabelo, vai lá, conta aí pra galera Eu falo sobre cabelo, sobre cabelo danificado, mas enquanto eu até falo sobre moda, né? Porque é a minha formação, é raro, mas tem alguns vídeos de moda Verdade, você é formada em moda É um canal que tem mais mulher, mas todo mundo que tem cabelo pode assistir Tem dica de cuidado pra cabelo, cabelo danificado, cabelo da praia, enfim Se inscreve lá, deixa o link aqui, né? Vou, deixa ali Ou se você não for lá assistir, você manda pra namorada pra ficar lá Não, mas tem um monte de cara, ó, tem uma galera aí que me pede pra fazer vídeo de cuidados com cabelo Cara, só ir lá e dar uma passada por lá, beleza? Fala que veio daqui, né? Pra eu saber Verdade, gente, fala que veio daqui, tá? Vai lá, comenta e fala, vindo de boa, então vim do canal do Thiago E ah, olha só, você que não é inscrito aqui no canal Se você curte conteúdo de moda masculina Cara, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E bora lá, que a Yasmin já vai falar a primeira peça que os homens usam Que as mulheres não gostam, diz lá A primeira peça do Thiago falou assim, três peças que mulher não gosta que homem use Eu pensei na regata, gente Porque assim, tá calor, tá no verão Eu acho que ou a gente tá usando regata ou a gente tá andando sem blusa, no caso dos homens Mas tem um modelo de regata que particularmente eu acho muito feio Que é aquela regata que é super cavada Que parece até colete Eu não sei na época de escola de vocês, mas na minha região de futebol A gente tinha um colete que só enfiava a cabeça E aqui embaixo a gente tinha um elástico Tem umas regatas que estão bem assim Tem, tem Essas regatas que eu não gosto Eu acho muito suave A gente, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre regata masculina Falei um pouco dessa polêmica que as mulheres não curtem muito E assim, de fato, essas muito cavadas é um pouco complicado E ela fica até meio que, ela é um tipo de regata que não tem estilo nenhum Sabe, fica uma parada bem largada Assim, a regata sem ser a muito cavada Eu acho interessante Mas enfim, a gente tá aqui pra ouvir a opinião das mulheres E ela tá falando que essa muito cavada não é legal Eu já até cheguei a falar lá no canal Porque na época eu dei uma pesquisa Lá no canal, não, aqui no canal Eu dei uma pesquisada E assim, tinham mulheres que nem ficaram com o cara Tipo, chegou na noite Achei o cara maneiro, mas o cara tava com regata E ela não ficou É esse nível ou passa? É nesse nível aí, eu não gosto, realmente Eu acho muito feio Regata é muito legal Tem uma distância super legal De maneira diferente Regata é a parte mais alongada e tal Mas essa regata é muito cavada, gente Eu acho muito ruim Eu acho muito feio E eu acho que não fica bom com nada Não fica bom com shorts Não fica bom com calma Não fica bom com bina Eu não gosto Então tá aí, gente A primeira peça é a regata Lembrando, cara Que mesmo você que usa regata É o seguinte, né Você tem que estar com os seus pelos ali embaixo do braço em dia Porque aí a coisa fica complicada pra todo mundo, beleza? Então vamos lá Qual é a segunda peça? A segunda peça Que é polêmica A gente tá na polêmica É, hoje a gente tá na polêmica Mas, gente, olha só Deixa eu só fazer um parêntese aqui Parêntese aqui antes dela começar Continuar no caso Foi muito difícil chegar nessas peças Porque ela gosta de várias coisas que as mulheres não gostam Que eu sei que não gostam Porque, né Por comentários lá no Instagram Ou aqui nos vídeos E, assim, ela curte Então foi difícil chegar nessa seleção Eu não sou chata É, não Pra eu estar falando que eu não gosto Porque, assim, é num nível que eu realmente Realmente E a segunda peça Diz aí A segunda peça que eu não gosto É a legging A legging masculina A gente tava até comentando Que muita gente usa na academia Mas é muito comum, infelizmente Usarem fora da academia também E eu não gosto em nenhum dos dois ambientes Pode ser muito confortável Pra mim, legging É muito confortável Não sei como que é pra homem Mas, visualmente, eu gosto É, eu já experimentei uma legging Já até mostrei aqui no canal Vou deixar o vídeo aqui em cima Que eu fui numa loja E experimentei legging E, assim, eu fiquei surpreso Porque eu achei que fosse muito desconfortável E aí eu fiquei assim Caraca, é muito confortável Mas, assim, pro dia a dia Eu também não acho tão interessante Mas, pra academia, eu acho legal Mas, enfim, né A opinião mais feminina é essa Não rola... Mas nem quando bota, tipo, uma bermuda por cima Você não acha legal? Eu acho mais estiloso Tipo, bota a legging E bota a bermuda pra ele malhar Ou o short O short curto Mais estompado e tal Eu acho legal Mas, assim Ou você coloca alguma coisa por cima Ou você usa uma camisa mais alongada A legging Ah, tipo, uma oversized E aí dá uma... É Agora, a legging Então, seu problema é a... O que marca ali É isso? Ou é o contexto? Eu acho que é o estilo mesmo Eu acho que é o estilo Entendi Eu não gosto É igual a mulher Eu não gosto de usar legging Com blusa curta Aham Nem com cropped, por exemplo Mas se eu coloco a legging Com uma camisa mais alongada Ou até com vestido Eu gosto Não, até com uma camisa amarrada na cintura Mas para as mulheres O homem não faz isso, tá, gente? Pelo amor de Deus Nada de legging Com coisa amarrada na cintura Que não vai ficar legal, não Nada de legging Ponto Já viu, né? Bora lá Terceira e último da lista É, mais polêmica, eu acho É Camisa de time, gente Não Pelo amor de Deus Camisa de time Não dá Agora você imagina uma camisa de time Com uma legging Não, não Mas não dá Não, pera aí Não, mas são coisas também Que não dá para misturar Não, ó Camisa de time, eu acho Que é outra coisa Que não fica bom com nada É legal para você usar Para ver o jogo Copa do Mundo Teve aí, né? Era legal e tal Mas tem gente que usa Camisa de time Para ir no shopping Com a namorada Aí a namorada Passou horas pensando Num look Babado Aí o cara chega lá o quê? Com uma camisa de time Uma bermuda E um chinelo É A camisa de time Ela se enquadra Na mesma questão Da camiseta regata Tem ocasiões Que é legal Dá para usar Fica maneiro Mas tem ocasiões Assim que Não dá Para você arriscar E tem ocasiões Que não dá Para você usar mesmo Sabe? Tipo Essa de sair Com a namorada De repente Se você tem uma namorada Que curte muito time Sei lá Ela é muito fanática Por um time Ela não vai se importar Ela vai achar até legal Mas se esse não é o estilo Da sua esposa Da sua namorada Realmente Causa isso Do que você falou Tipo Ela passou um maior tempão Vendo a roupa Que ela vai usar E tal E aí você ir Com uma camisa de time Para ela Fica parecendo Como se você não Tivesse se importando Parece que você estava Com a roupa Que estava ali em casa No jogo E só foi Eu não gosto de um chinelo Não Mas tem uma galera Aqui no canal Que está me pedindo Para ajuda Para usar a camisa de time De uma maneira mais estilosa Esse vídeo vai sair Então agora Eu tive a certeza Que com a Yasmin Que esse vídeo Precisa sair É um vídeo De intimidade pública Pelo amor de Deus Para a gente tentar Mudar a opinião Das mulheres Em relação a camisa de time Beleza Esse vídeo vai sair por aqui E aí foram essas Três peças né Eu achei até que a Yasmin Pegou leve Porque tinham várias peças Que eu fui conversando Com ela E ela Não eu gosto Eu gosto Eu gosto Então Ela pegou leve Não é chata vai Não Não é Realmente não é Tem mulheres Que implicam Não Mas é aquela coisa Assim como a gente não gosta Que os homens mandem Na nossa roupa A gente também não tem direito Nenhum de mandar na roupa Dos outros Então Tem coisa que a gente não gosta Mas eu não vou chegar Para falar assim Ah não Você não vai usar Não Se você usa Você se sente bem É eu acho que é questão De deixar claro Só que gosta Acha legal Ou não acha Mas assim Proibir Isso não existe gente Nem de homem para mulher Nem de mulher para homem Proibir essa palavra É proibida Tipo não rola Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link Do canal da Yasmin Aqui na descrição Do vídeo Vai lá Vê Dá uma olhada No canal dela Porque eu falei Tem várias dicas Para você cuidar do cabelo lá Tem dica de produto Dica de procedimento Várias paradas Beleza Então é isso A gente se vê Você quer deixar mais algum recado Eu acho que eles podiam comentar Se já comentou Já teve alguma situação De que a namorada Não gostou da roupa Qual foi a roupa O que vocês acharam Dessas três peças Me diz aqui Quais são as três peças Se você é mulher Que está me assistindo Me diz aqui As três peças Que você Não curte de ver Os caras usando E você Os caras Diz aqui O que vocês acharam Achou que ela pegou leve Acho que ela pegou pesada Eu queria ter pego muito leve Não Poderia mesmo Então Me diz aqui A gente vai ficar olhando A Yasmin Ó a Yasmin Vem aqui Responde a galera também Então tá bom Então é isso aí A gente se vê aqui No próximo vídeo Eu vou deixar o Instagram Da Yasmin aqui embaixo também Vai lá dar uma olhada Beleza É isso aí Tchau Galera Pera aí Esqueci de falar Dá uma passada lá No canal da Yasmin Que tem um vídeo nosso lá Dando dicas De cabelo masculino Tanto pedem dicas De cabelo masculino Pra ele e pra mim Então é essa hora Essa é a hora Vai lá Que vai estar lá No canal dela Vou deixar o link direto Do vídeo aqui então Valeu Tchau 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 Tchau